Salve, salve pessoal! Bem-vindos ao canal da GCT, a sua comunidade de suporte ao Grandchase Classic. Meu nome é Devil e hoje vamos falar um pouco sobre o rebalance que aconteceu no Sighart. O Sighart teve alterações principalmente focadas na sua primeira classe. Começando por uma das skills que mais se fala, o pessoal acredita que é a melhor skill de repente no meta de dano, mas não necessariamente, tá? E aí a gente pode depois aprofundar isso um pouco mais. Então começando com o Investida Fantasma nível 1 e Investida Fantasma nível 2. Por algum motivo o nível 1 está ainda com mais dano do que o nível 2. E pelo que eu pude ver, a diferença de animação e de execução não é tão diferente entre um e o outro. Então eu manteria pelo menos o Investida Fantasma nível 1 caso você queira utilizar essa skill. E uma complementação a isso, por algum motivo eu não consegui ver o valor, mas sempre que você usa o modo de fúria, tanto no nível 1 quanto no nível 2, o dano é reduzido. Então recomendo fortemente que você evite usar essa skill com fúria, pelo menos. E do nível 1 aumentou cerca de 50% e do nível 2, 32%. Então os danos agora entre eles estão bem parelhos ali, com uma diferença de menos de 20 pontos. Agora já falando do Onda das Chamas, que é a sua skill de segunda barra mais forte, teve um aumento de 40% em todas as suas variantes. Porém, ele segue a mesma mecânica explicada anteriormente sobre o Investida Fantasma. Por algum motivo, quando você ativa a fúria, o dano dela diminui drasticamente. Porém, essa desvantagem não é compensada pela melhoria da execução do golpe. Então, a princípio, eu ainda não vejo uma real utilidade para você usar fúria com essa skill. Eu, particularmente, usaria principalmente em monstros de tamanho médio para grande. Com certeza ali, um Cronos, Bercas, coisas relativas aí que eu valha a pena, eu consiga acertar 100% dessa skill, ou pelo menos mais da metade, estaria aí já uma excelente pedida para o uso da primeira classe do Onda das Chamas nível 2. Com 402,94 de dano base máximo. Agora, falando da primeira skill, Espada Boomerang, teve também alteração de aumento de dano no nível 1 e no nível 2. Porém, ela já segue uma lógica um pouco mais convencional, um pouco mais intuitiva, aonde se você ativa a barra de fúria, você aumenta o dano da skill. O que é um pouco estranho só para o nível 2, porque literalmente o dano é o mesmo. Vocês podem ver aqui, independente se você está com barra de fúria ativa ou não, continua sendo 147,01 pontos de dano. E não temos também nenhuma variação aqui no ataque. Então, não faz muito sentido isso para mim. O SEG é uma classe meio à parte, não sei por que eles fazem essas loucuras com a primeira classe dele. Mas, falando agora da espada no nível 1, você realmente já tem aqui um aumento de dano, embora eu ainda ache muito baixo para a mecânica da skill. Normalmente, teria de ser que pelo menos com fúria uns 170 de dano e, de repente, uns 130, 140 sem a fúria. E agora, falando aí do destaque que teve para o SEG, foi o aumento do dano da Lança das Chamas Sombrias, que é a sua terceira skill da segunda classe. Todos nós já sabíamos que essa skill era excelente para a finalização do Berkas o mais rápido possível, porque ele recebia todo o dano da sua habilidade. E agora, teve sim um aumento muito expressivo, onde aumentou o dano base máximo dela. Sem a fúria, em 50%, passando de 320 para 481. E o que faz total sentido, na minha percepção, quando a fúria está ativa, que é onde ela brilha realmente, saiu de 1.636 pontos, que é realmente absurdo, mas é esperado para a mecânica dessa habilidade para 2.725,17. Que é um dano, assim, assustador para uma skill que você consegue, basicamente, finalizar ali o Berkas com bastante tranquilidade. E ainda mais agora que o Berkas perdeu ali o seu espaço, recebeu aqueles nerfs na missão. Então, de repente, na nova raid, que seria, vamos dizer assim, né, o Berkas 2.0, podemos ter aí o Sighart tendo aí o seu momento de prestígio, assim como outras classes como o Lin e Mari. Se eles mantiverem, basicamente, as mesmas propriedades de mecânicas que nós temos atualmente ali no Berkas. Sendo um monstro gigantesco, que faz uma trajetória linear e você acerta ele naquele percurso. Em compensação, não tivemos nenhuma mudança na terceira nem na quarta classe. Porém, são classes bem sólidas, com utilidades bem específicas, e que dificilmente você teria ali muito espaço de manobra para fazer esses devidos ajustes. Só lembrando que, no momento da gravação deste vídeo, para o lançamento deste patch do Rebalance, tem um tempo que se passou e pode ser que atualizações escondidas tenham sido aplicadas. E aí eu vou trazendo para vocês com calma, podem ir tirando dúvida, falando comigo. Acompanhe aqui o canal que você terá todos esses feedbacks e esses materiais específicos. Então é isso, pessoal. Escreva aqui nos comentários a palavra CIEG, para eu saber que você acompanhou o nosso vídeo até o final. Forte abraço e até a próxima! Tchau!